E, mano, não dá, mano, não dá, mano, não dá, mano, de novo, de novo. E fala, capis, aqui quem fala assim, eu quero vocês, uma nova série de Boruto aqui pro canal, e hoje, mano, eu tô aqui junto com o Crazy, fala aí, Crazy. E aí, rapaziada, de boa, mano, aqui é o Crazy, tô de volta aí, vai fazer uma série bem top aí com a rapaziada. Eu tô aqui com o meu amigo Ebert, fala aí, mano. Oi, eu sou o Ebert, vocês estão vindo a mais uma série, e eu tô aqui com o Nash. Fala, galera, beleza, aqui, fala com vocês, é o Nash, e vamos começar mais uma série nova aqui. E toma um bate de juízo. Explique a série aí para nós. Então, mano, basicamente é o seguinte, galera, há um tempo atrás eu tinha feito um post na comunidade perguntando pra vocês o que vocês gostariam que fizesse meio que o próximo Minecraft Jornada, do que seria, tá ligado? E muitos de vocês votaram pra que fosse de Boruto barra Naruto. O Ebert também tinha feito um post lá no seu canal, né, mano, foi a montanha de uma série e tal, e agora também votou em Naruto lá, não foi? Sim, sim, todo mundo votou em Naruto, mano. Então, mano, então basicamente a gente decidiu tá fazendo essa série aqui de Boruto barra Naruto, tá, mano? Então, cara, o canal de todos os participantes vai estar na descrição, beleza? E, bom, basicamente, a gente tem sete dias aqui, vou explicar pra vocês, a gente tem sete dias e um único objetivo, mas você sabe qual é? Qual é o objetivo, senhor? Fala aí pra nós, mano. Uma sautinha. Ó, vou a minhas costas, mano, para aí, velho, é preconceito. O primeiro objetivo, cara, o primeiro objetivo é conseguir uma roupinha muito da hora, tá ligado? Cês tão ligado? Nessa sala aqui tem muita roupinha, né, velho? Mas se eu quiser andar sem roupa... Ah, e você não completa, né? Não, 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 você tá no lado errado. Alguém dá um time set de aí, velho, na moral. Já começou o vídeo de noite, é complicado, né, mano? Alguém dá um time set de aí. Obrigado ao ser humano que deu o time set de aí, velho, você é incrível, mano. Um abraço pra você. Mas então, mano, continuando aqui, cara. E o segundo objetivo, velho, é basicamente você zerar o modo. Como assim, velho? Essa daqui, ela tem alguns modos, como, por exemplo, os modos do Flanthia, que é o Sharingan, que vai até, por exemplo, o Susanoo Perfeito, ou até o Renegang Supremo. E também tem o modo da Kurama, que vai até o MK... O Rikudu, se não me engano, é o MK2, velho. Eu não lembro do momento, mas é tipo o Rikudu. Vai até o Rikudu mesmo. Exatamente, vai até o Rikudu. Então, basicamente, o objetivo principal é você zerar um desses modos, tipo, e da primeira fase até a última, e, mano, por isso, já tá mirando ali. Da primeira fase até a última, ou seja, se você for um Tihra com o Sharingan, você vai ter... Seu objetivo, basicamente, vai ser um Susanoo Perfeito, um Renegang Supremo. Se você for um de Tchurik, seu objetivo é dominar o seu Biju por completo. Além da roupinha, que é um objetivo extra, tá ligado? Então, a gente tem, literalmente, sete dias, sete episódios pra estar fazendo tudo isso, mano. Então, cara, já desejo esse postagem aqui pra vocês, mas, antes de tudo, velho, sobe aqui, mano. Então, né, um amigo nosso me derrubou, gente. Que amigo horrível, mano. Eu queria pedir pro amigo aqui, trazer ele de volta. Valeu, amigo. Beleza. Mas, então, cara, aqui, como vocês podem ver, temos que essa caixa aqui, tá, cara? É o seguinte, velho. Aqui dentro vai ter todos os Manguekios prenses na addon. Não quer dizer que todo mundo aqui vai ser o Tihra. Isso aqui é pra, por exemplo, algum de nós aqui for o Tihra. Aí a gente só vai poder pegar o Manguekio, que a gente pega aqui no início, entendeu? Pra meio que não repetir Manguekio de tal player e tal, tá ligado? Então, quem vai pegar primeiro, mano? Mano, eu vou primeiro porque... Não, o Nash queria ir, então já... Ele pegou do Sasuke! Eu queria ser o Sasuke! Vai lá, vai ser o próximo. Ô, calma aí, só uma dúvida rápida aqui, mano. Só pra testar. Ah, beleza, beleza, beleza. Tá, deixa eu vir. Ah, mano, quer ver que o meu vai ser o mais bosta, mano? Ah, Itachi, eu gosto do Itachi. Da hora. O que sobrou aqui. O que sobrou foi do Shisui, mano. É, da hora. Bom, bom, eu gosto do Kakashi. É azul, então tá valendo. Tá bom, seu Tihra vai acabar que nem ele, fi. Não, não, não. Mas o azul igual o seu? O azul igual o seu do Madara. O azul igual o seu do Madara. É verdade. Eu vou ter que matar alguém aí pra pegar meu Manguekio, hein? É, então, né? Então, isso, cara. Basicamente é o seguinte, velho. A gente vai começar esse primeiro episódio de dupla, tá, mano? Então já bora tirar as duplas aqui. Eu já começo com o Crazy, né, mano? Porque vocês estão... Ah, tá ligado. É porque, mano, eu e o C1, a gente tem um caso de amizade, tá ligado? Um caso... E... Não, não me mata não, mano. O nosso caso de amizade, mano, é tipo... Amizade linda. Não, é tipo a blusa do Neste. É sério? Entendi. Que grasquinha. Caraca. O meu caso com o C1 aqui é um caso de guerra indeterminada ainda. Então eu já vou matar você, cara. Eu e o Eb, a gente estamos a uma guerra um ano, velho. Um ano. Desde aquele Naruto Radikori, velho. A gente tem que terminar essa guerra, C1. Então, é hoje. É hoje, velho. Não, não é hoje, mas... Não, não é hoje, né? Daqui a sete dias, eu acho. É, daqui a sete dias, exatamente. Então, mano, o busto eu achei pra vocês, tá, cara? Se vocês irem pesquisar sobre a Adam, estudar um pouco ela também, mano. Eu já manjo um pouco. Mas é isso, cara. Então, cada um pro seu lado aí. E valeu! Então, bom, mano, eu voltei aqui. Cara, eu já tô aqui junto com o Crazy, que vai ser basicamente minha dupla durante esse episódio aí, Crazy. Tá de boa? Mano, eu tô bem tranquilo, tá ligado? De boa eu não tô porque eu quero amassar aqueles caras. Mas agora eu também tô de boa porque eu tô gravando com você. Mas é isso. Louco, louco. Nossa, velho. Tem meio meu sininho aqui. É, tiro do pulo alto, né, C1. Que isso, mano? Eu não sei se tivesse alguma coisa. Eu nasci com esse cara que fechou no mundo, velho. Cara, não. O cara já nasceu pra ser um arqueiro, velho. É, tá ligado. Mas então, mano. Você nasceu com alguns itens do seu inventário aí, não nasceu? Sim, ó. Eu tô com um negócio de roupinha, tá ligado? O Jim Craft, pão, kunai. Uma game que eu não pode usar, tá, galera? Não pode usar, né? Calma, calma, calma. Esquece. Esquece esses itens aí. Você não tem um menuzinho aí no seu inventário? Ah, sim, mano. Já vou escolher o clã, né, velho? Então, é exatamente isso, velho. Basicamente aqui, a gente vai poder escolher o nosso clã. Então, mano. Olha. Tem todos os clãs aqui. Uchiha, Uzumaki, Ryoga, Senju, Shinoiki e o clã Uchiha de novo. Qual você vai querer, velho? Cara, olha minhas costas. Ah, entendi, já, entendi. Já sou o Tiha aqui. Então, você vai de Tiha? Uhum. Ah, então, eu acho que eu de Tiha também, mano. Sabe por quê? Ah, família e o Tiha, né, mano? Então, é, exatamente. Mas é, porque assim, eu já gravei essa daqui e os outros clãs, eles não têm muita coisa por enquanto, tá ligado? Na real, é só o Tiha e o Ryuga que tem. Só que o Ryuga não tá tão aprofundado assim, tá ligado? Sim. E o Ryuga não tá compatível nem se dá pra pegar as prasas do Ryuga. É, que nem, eu não sei se dá pra craftar o Jogun, o Tsegan, etc, mano. Então, é melhor ser o Tiha mesmo. Ou até mesmo, se você for, eu não sei se tem, tipo, alguma coisa, se você for o Zomaki pra ter a Kurama, né, mano? Ah, não, não, não tem isso não, não tem isso não. Então, o Tiha consegue ser Biju também. Sim, consegue. Se eu tinha enganado, consegue. Eu acho, né, mano? Eu acho. Mas, então, vamos escolher aqui logo o Tiha. Silmo, eu já tive uma estratégia legal, tá ligado? Nossa, agora que eu lembrei, velho. O quê? O Tiha, ele tem uma desvantagem. Qual? Se a gente for o Tiha, a gente já começa com o estilo fogo. Se você for de outro clã, você pode escolher o seu estilo, tá ligado? Ah, mas tá bom, mano. Porque, mano, vem quente que eu tô firmendo, papai. Eu tô pegando fogo, filho. Nossa, que louco, velho. Você é louco. Mas, então, mano, agora a próxima parte, velho. Escolha um cabelinho, mano. E aí, qual você vai escolher? Ah, cabelinho? Da régua? Nossa, mano. Do Naruto, do Sasuke, da Sakura, do Kakashi, da Hinata. O meu bagulho não tá prosseguindo. Da Temari. Ué, você tenta apertar a gif? Tentei, ó. Meu meio no Google. Dropa aí, você, pra ver. Dropa pro seu. Calma aí. Você também, quando? Ah, não, esse aqui é o botão de jeito, ó. Mas eu clico, não vai, ó. Ué, o meu prosseguiu aqui. Ah, calma. Você quer que eu pegue e dropa pra você? Dropa aí, dropa aí. Não, mano. Não, tem que ser o cabelo, né? Mas qual você quer? Ah, o cabelo? Mano, o cabelo mais gostoso do mundo, que você achar, velho. Mano, eu quero ou do Li, ou da Hinata, ou da Sakura. Você pode escolher. Ou do Li? Ah, então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou te dar um give no cabelo do Li. Porque o meu sumiu aqui, mano. Eu sou do inventário aqui, ó. Beleza, beleza. Barra give. Ah, mas ia ficar uma princesa com a da Sakura, né? Ah, mas tem a cor, mano. Qual você quer o aqua do Li? Preto mesmo? Não, rosa, rosa. Dá um rosão. Rosa? Lógico. Beleza, eu só não sei quantos são rosas, mano. Eu vou pegar aqui o primeiro. Aí te dei, mano. Te dei. Nossa. Ah, ah. Não, mano. Não, velho. Ah, não. Calma aí. Eu acho que eu vou com o do Kakashi, cara. Sabe por que eu vou com o do Kakashi? Por quê? Não, eu acho que é o cabelo mais da hora também, né, mano? Não, não. Não é isso. O do Madara eu acho muito mais louco. Só que, tipo assim, o do Kakashi tem um negócio que quando você ativa um do Jutsu, a bandana sobe, tá ligado? Nossa, sério? Aham. Nossa, não sabia disso. Então eu vou pegar aqui o do Kakashi AP. Kakashi, beleza. E a cor eu acho que é o de branco mesmo. Kakashi de base. Mano, todo personagem é apelão, tem o cabelo branco. Ixi, rapaz. Eita. Olha quem já tá ali na frente, velho. Nossa, eu já errei a flecha. Mas, caraca, não. Olha isso, velho. Aí é da hora. E, mano, o HD é monstro, né, velho? Olha isso. Não, mano. O meu cabelo tá muito comédia, velho. Cara, porque... Mano, por que eu não levo os bagulho a sério esse um, velho? Ah, eu não sei, velho. Eu também não sei o que. Nossa. Eu também não sei. Não, não. Mas, ô galera, vocês que estão assistindo, eu comento o vídeo. Vocês iriam escolher um cabelo normal ou eu fazer o que eu fiz, velho? Mano, cabelo do Ligia é o mais feio. E rosa, velho. Eu peguei o do Kakashi aqui só porque o Mesquim aqui é Mesquim séria, tá ligado? Eu trago Mesquim de Mokage e tal. Não, é porque você não tá adulto agora, galera. É, eu cresci, cresci, mano. Ah, se você... Aqui o Naruto, aqui o Naruto, aqui o Naruto. Ah, aí, ó. Tá espalhando já. Nossa. Esse Naruto, não derrota ele. Não vai, não vai em cima dele. Não vai, não vai, não vai em cima. Não vai em cima. Entendeu já? Entendeu? Não dá pra derrota esse Naruto aí por enquanto, mano. Esse aí não dá. Esse aí não dá. Ele veio pra cima de mim antes de eu bater nele. Por isso que eu bati nele, cara. Só fui e me definei. Ah, morri, velho. Mas você não tá inteirando. Você não tá inteirando. Aquele Naruto ali, ele ainda nem tá com poder total, tá ligado? Porque ele vira... Ele se transforma, né? Sim, ele se transforma. Eu tô ligado. Eu fiz o reviewzinho dessa aula, mano. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Um figurante aqui, ó. Figurante. Não, não, mas eu perdi a espada primeiro, velho. Você já quer matar o figurante? Ah, nós temos que... Ai, mano. Ah, nossa, agora que eu vi, mano. Dá pra matar o figurante. Olha, mas ele não dropa nada. Você ganha XP, não? Ganhei, ganhei quatro XP. Quatro? Aham. Então eu vou levantar um aqui também. Ó a corna ali, ó a corna. Olha ali. Olha ali, olha ali, ó. O cara? Não, aqui, aqui. A Conan? É a corna. Caraca, a Conan. Agora eu entendi o meu nome, velho. A corna. Meu Deus, mano. Será que eles vão matar ela? Bora, bora, bora. Bora tentar, velho, bora tentar. Mano, eu já vou aqui no Butterfly Click. Nossa. Mano, eu tô combando muito ela. Muito hard. Vai, vai, comba ela aí, mano. Compa ela aí. Mas então, sobre o Sharingan e tal pra se liberar. Tipo assim, conforme a gente vai subir no XP, a gente vai liberando. Aí, por exemplo, você conseguiu o Sharingan de Ultomoi. Você vai melhorar no XP, aí é pelo de 2. Aí, depois, ele é pelo de 3. E é tudo com aquele XPzinho dali? Eu tô com 100 XP e liberei o estilo fogo. Exatamente. E eu botei fogo na vila. Nossa, então com 100 você já liberou o estilo. Beleza, eu tô com 94. Aí ele vai dropar uma Geekiozinha. Aí eu clico e aí eu vou liberar, entendeu? Você não viu a cena que eu vi? O que? O Ebert matando o... O Ebert matando o Boruto... Não, o Ebert matando o Nash. E o Nash já tá logo com a Samirada. Que? A Samirada? Eu tinha um tipo de feição, mano. Ah, real. É só você derrotar o Kisame, velho. É mesmo? É, só você derrotar... É fácil conseguir. Ah, vamos buscar o Kisame, então, cara. Não, mas agora ele vai achar ele, né, mano? Então, vamos buscar o Kisame. E ele come lanche. Real, né, mano? Enquanto o Naruto come miojo... E ele é bancado pelos outros, né? O Boruto fica comendo hambúrguer, velho. Todo episódio o Boruto come hambúrguer, velho. Como que ele é cheio magro, mano? Não, o Mani compra todo o jogo no lançamento, tá ligado? Todo jogo lá, o videogamezinho que lança, o cara vai no lançamento. Ah, mano, mas é porque o Naruto trabalhou pra isso, né, mano? Então, é o Hokage... É verdade, o Hokage dá dinheiro pra caramba, né, velho? Ah, você acha que o cara deve ganhar dinheiro? Ah, agora que eu vi, mano. Tem um menuzinho aqui com missão e tal, só que não funciona. Eu tô com dois menus, mano. Ah, no menu de quê? De menu, menu. O de missão não funciona. Aquele menu lá, de cabelo, só que também tá vogado os dois menus. Ah, legal, legal. Você não consegue usar, então? Não. Atendi. Tem um mob aqui, ó. O Sasuke, velho. O Sasuke, esse aqui? Deixa eu matar o Sasuke. Nossa, olha o Hidan ali. Será que se eu matar o Hidan, eu pego o bagulho dele? Ninja da Areia. Caraca, Ninja da Areia. Nossa, velho. Nossa, o Ninja da Areia tá usando aqui 300 Jutsu de Fogo pra mim, velho. Caraca, nossa, nossa, caraca, caraca, caraca. Cara, o Jutsu de Fogo não funciona, velho. Calma, é porque você tem que ter Chakra, velho. Não, eu tô com Chakra. Não, funciona, funciona. Eu achei que não dava dano, mas tá dando sim. Cara, eu vou matar o Hidan, só que o meu medo. Eu vou morrer, mano, eu vou morrer. Nossa, eu morri, velho. Ele morreu por Ninja da Areia? Não, vou dar TP. Não, não, Ninja da Areia. É um... O nome é Ninja da Areia, mas ele é o Sasuke. Ele fica... Ai, ai, nossa, agora eu entendi. O quê? Ele é o Sasuke, ele é o Sasuke. Nossa, eu tava dando... Aí o Sasuke é mó AP, né, mano? Não, não, não. Tipo, ele tava usando Jutsu de Fogo, mas eu pensei que ele fosse ser o Ninja da Areia, porque tá escrito Ninja da Areia. Então, né, eu matei o Hidan e olha o que eu ganhei. Ah, sério? Nossa, boa, boa, boa. É, e eu morri. Deixa eu ver. Eu queimi até a morte, tá? A conta de dano... Não, não mostra o dano. Não, não mostra. Não, não mostra. Eu liberei aqui o Jutsu de Fogo, velho. Aqui tem uma montanha cheia de pedra. Ali do outro lado tem a de da Areia, velho. Eu acho que a de da Areia, pelo menos, tá ligado? Não, é a da Areia, sim. Eu conheço esse mapa, tá ligado? Eu já fiz um vídeo dele. Ah, você já viu aqui? Sim, eu já fiz um vídeo desse mapa. Tô louco, mano. Eu acho que é a primeira vez que eu vi esse mapa aqui. Não sei se eu já gravei nele, velho. Eu não lembro, tá ligado? Cara, a Kunai tá dando mais dano do que o bagulho do Hidah. Realmente a Kunai tá dando dano? Tá dando mais dano do que o bagulho do Hidah. Acabei de testar. Nossa, e o Shiki aqui é o maior fácil derrotar ele. Acho que se eu matar ele aqui... Oi, dá pra me ouvir? C1. É, né? Deixa eu no C1 cair. Bom, galera. Meu parceiro caiu aí, o C1. Acabou a internet dele do nada. Já tava meio crachado aí na cal. Ele me abandonou. E eu vou ter que fazer isso aqui sozinho, galera. O que eu vou fazer então? Só pra não terminar o vídeo sem fazer nada. Eu vou tentar chegar ali no 200 XP, beleza? Só pra ver se eu consigo... Caraca, que susto, mano! Mano do céu, velho. Eu tava acabando de te falar aqui no vídeo. O meu parceiro me abandonou. Agora eu vou seguir sozinho. Então, não, não, não. Minha internet caiu aqui, velho. Mas calma que eu já tô voltando. Puta merda. Irmão, você quase me matou do coração, cara. Bom, galera, eu voltei aqui, velho. Minha internet acabou caindo, né, cara? Mas, bom. Eu fiz aqui a espada de pedra, basicamente, tá? E... Calma, Crazy. Você acabou de dizer o quê, mano? Mano, eu acabei de desbloquear o Sharingan, galera. Tipo, não é nem zoira mesmo, mano. Você só vê aí no chat. Eu tava aqui lutando contra o Ridan. É no... Nossa, eu tô com 370 de XP, cara. Que? Então, é com 200 ou 300? É com 180 pra cima. Acho que é 200. Porque eu tava com 180, aí eu liberei o Sharingan e fui pra 300 de XP. Tipo, de uma hora, se eu for liberar, meu XP aumentou. Ah, entendi, entendi, entendi. Mas, mano, calma aí. Nossa, os caras tamparam aqui, hein? Tchau, 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 tchau. Foi você? Não, os caras são uns brincalhões mesmo, mas eu... É só quebrar, tá ligado? E, mano, eu e o Crazy descobrimos o seguinte, velho. Aparentemente, as espadas da Adam, tipo, a Kunaia e coisa do Ridan e tal, elas realmente não tão dando dano, velho. Porque, tipo assim, espadas de pedra dão muito mais dano do que elas, tá ligado? Mano, é o extremo de diferença. É sério, eu tô com o bagulho do Ridan. Não dá nada de dano nos outros. Mas o meu bagulho... Mas a espada de madeira, velho, tipo... Ah, calma aí, calma aí. Bora fazer um teste, bora fazer um teste. Chega aqui, eu já sei o que ele faz um teste. Ah, sim, galera, falando nisso, o Crazy acabou despertando o Sharingan dele, tá? Eu já tô com o Sharingan, velho. É com o Xp, mano, que libera. É com o 180, tá ligado? Tipo, não é 180, mano. Porque, tipo, eu cheguei a 180, aí eu matei só mais um bicho e pulei pra 300 de XP e tô com o Sharingan, tá ligado? Ah, tô ligado. Você quer fazer o teste da espada, né? Ó, calma aí. É, então. Dá um tapa em mim com a foice. Ó, então agora eu fiz nas costas, velho. É, fica nas costas, ó. Um tapa com a foice. Ah, meu coração. Um coração e meio com a espada. Nossa! Caraca! Eu vou te ver a diferença. Tirou quanto de vida? Quatro coração e meio. Nossa, é muito difícil. E com a foice foi um e meio, tá ligado? Tá, mas você já conheceu o Bertolomeu? Não. Ó o Bertolomeu aqui, ó. Que isso? É o seu vizinho lá? Não, esse daqui é o meu cavalo, tá? Ele... Ele é... Não é meu cavalo, ele é do Luiz. Mas, é... O Bertolomeu. Deixa eu te ensinar aqui, ó. Deixa eu te ensinar. Sai dele. Deixa eu te ensinar. É, deixa eu te ensinar aqui que faz, ó. Ó, se liga. Assim, ó. Comei. Como é que faz? Ó, não, 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 não. Comei. O Bertolomeu não gostou de você. Agora é sério, ó. Agora é sério. O que é isso, cara? Por quê, mano? Eu sou tão carinhoso. O Bertolomeu gosta de mim, cara. Não, não. Ah, mano. Não é hora que a gente tá fazendo, velho. Vamos voltar pro... Aí, foi a lente, mano. O Bertolomeu aqui comigo. E aí, ele gostou de você? Gostou. Isso aqui. Ok. Ah, esse é o Obito, mano. Ah, pior que eu acho que... Não é o Obito! É o Toby. Ah, tá. Sou Madaru de Obito. E eu irei fazer o juteço de Obito. De briagem infinita. Matar-se a humilda. Para que tá feio. Mentira. Nem sei se dá pra acertar tapa nele, velho. Deixa eu ver. Nem sei, ó. Nem tá. Ah, não dá. Não dá. Porque ele usa o Kamui, tá ligado? Oxi, como eu mataria ele? Não sei, eu acho que é conjunto. Deixa eu testar aqui, ó. Feio. Ah, é conjunto mesmo. É conjunto, é conjunto, é conjunto. Ah, entendi. Caraca, caraca. Crazy, crazy, crazy. Você liberou o Sharingan. Não, esse Minato. Esse Minato. A gente fez o tape. Por quê? Passe lá. Tipo assim. É, exatamente. Cara, eu acho que a gente consegue derrotar. Não, doido. Calma, calma, calma. Tá, tá indo, tá indo, tá indo. Vamos, vamos. Eu ia falar pra... Eu ia falar pra você liberar o Sharingan primeiro, mano. Ele me deu hit kill, velho. Mano, tá acontecendo uma coisa muito engraçada. Ok. Dá TFM. Aham. Cara, eu tô largado pelados em Santos. Cadê? Ah, eu tô vendo o Itachi aqui, velho. Ah, o Itachi é do aqui? É, ele tá chamando também. Cara, o Naruto te seguindo a mil quilômetros por hora, tá ligado? Sim, ele é mó rápido. Ele tá seguindo aí, por favor, mano. Caraca, mano. Ah, velho, mas basicamente é isso, tá, galera? Mano, deixa o like e vocês curtiram essa série, tá? Pra vocês terem mais episódios também, comente aí. Agora o Naruto tá vindo atrás de mim, mano. Mas, cara, basicamente é isso, tá? No final, valeu, falou e fui. Tchau. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend